Se existe uma palavra na vida do jornalista É paixão por fazer a diferença E paixão por transformar E falando nisso, Parracho Eu quero já fazer um link Para um outro momento da sua carreira Nesse bate-papo, nessa conversa Que a gente está tendo aqui Coisas boas, notícias boas Você teve também no Globo Ecologia Fica aí nos acompanhando Porque daqui a pouco ele vai contar O incidente que ele teve lá no Globo Ecologia Eu vou fazer uma pergunta para o Parracho Mas antes, como foi aí a sua passagem Nesse que é um dos programas históricos no Brasil Que é o Globo Ecologia? É, o Globo Ecologia quando foi criado Não existia um acervo específico De imagens de meio ambiente no Brasil Da forma como o Globo Ecologia foi construindo Chegou a ser o maior arquivo De imagens de natureza e tal Do Brasil e da América Latina Se não me falha a memória Então, eu penso assim Que o programa me deu a oportunidade De chegar a lugares E mostrar esses lugares E pessoas Personagens Pessoas que vivem nesses lugares longínquos do Brasil E profissionais que trabalham diretamente na proteção E na conservação ambiental Na educação ambiental Então foi uma passagem de um ano e pouco Quase dois anos Que me orgulha muito também Sabe? Porque a gente estava num ano muito difícil Em 1998 Um ano de pouca verba O Globo Ecologia era um programa produzido Pela produtora independente Savagé Produções Que era, digamos assim Feito e financiado pela Fundação Roberto Marinho Relatando tantas coisas Tantas belezas Você também teve um episódio Um incidente marcante Na sua carreira E inesquecível, né? É No período que a gente estava Trabalhando no norte do país Nós fizemos a produção de um programa No Monte Roraima Uma montanha bem alta Tem 2.875 metros de altitude E nós optamos por subir de helicóptero Diferentemente do que muita gente faz Que é subir pela trilha Mas é uma aventura demorada De oito dias, enfim E nós estávamos com o ator da Globo Danton Mello Que vai voltar a brilhar Numa novela da Globo agora E ele era o apresentador do Globo Ecologia E nós, por conta de uma novela Que ele fazia na época Tinha uma agenda muito apertada De gravação Nós optamos por subir de helicóptero E infelizmente tivemos um acidente Já no topo da montanha Sobrevoando o topo da montanha Procurando o local exato de pouso Para fazer as tomadas Das cenas que a gente tinha se proposto a fazer E com o Danton também Apresentando o programa E nós tivemos um acidente de helicóptero Lá em cima A queda do helicóptero E aí quando chegou o nosso resgate Eu levantei e fui na direção dele Falei, vou sair daqui agora E desci junto com o Fernando Parracho Com o repórter Parracho As primeiras imagens não editadas São imagens brutas Da chegada de três sobreviventes Do acidente com o helicóptero Onde estava a equipe do Globo Ecologia Esse que acabou de passar Que nós vimos É o diretor do programa Globo Ecologia Cláudio Savagé São as primeiras imagens Que estão chegando Imagens brutas Que não foram editadas Do helicóptero Que resgatou Os três sobreviventes Que resultou Nós estávamos em seis pessoas Cinco feridos E nas primeiras 24 horas Depois do acidente Perdemos um companheiro maravilhoso Que era o Ricardo Cardoso Que a gente chamava carinhosamente de Cuca Que era nosso assistente Mas também era cinegrafista Um cara fantástico De uma história de vida maravilhosa Que inspirava todos nós E nós, infelizmente, perdemos ele Por conta de um ferimento muito grave Que ele teve Uma hemorragia interna E isso foi muito marcante Para todos nós Acho que para a televisão brasileira também É verdade Para a televisão brasileira Porque vira e mexe Nas reprises Na história da televisão Esse episódio Você falando A gente que é profissional Que é jornalista Não tem como não se emocionar Uma boa notícia Depois de mais de 30 horas Sem fazer contato Foi encontrado O helicóptero Em que viajavam O ator Danton Mello O Adriano Da novela Torre de Babel E a equipe do Globo Ecologia Tripulantes de um helicóptero Da companhia de turismo De Roraima Que ajudava nas buscas Localizaram o helicóptero Na base do Monte Roraima Segundo o secretário de turismo De Uiramutã Platão Abranche Todos estão bem E serão levados Para a boa vista Todos os detalhes No Jornal Nacional O que você pode bair O que você pode bair O que você pode bair Ou você pode bair